Você que se liga no Carnaval Globeleza, nós estamos de volta, a festa continua, né Fátima Bernardes? Passou a última escola, Unidos da Tijuca, mas tem mais Carnaval pra gente não ficar com saudade. Vamos lá com a São Clemente então? Vamos lá, São Clemente e uma homenagem ao grande carnavalesco Fernando Pamplona. Explode, sapucaí! Em amarelo e preto! É a São Clemente! É a São Clemente pro desfile! Presidente Renato Almeida Gomes, carnavalesca Rosa Magalhães, diretor de Carnaval, Ricardo Gomes. Diretor de Harmonia, Marquinhos São Clemente, intérprete Igor Sorriso. Enredo, a incrível história do homem que só tinha medo da Matinta Pereira, da Tocandira e da Onça Pé de Boi. Trinta alas! Seis carros alegóricos, 3.200 componentes e as cores amarelo e preto. São Clemente! É o mestre que segue o açudeiro infinito! O self-corrida mais bonito! Todos querem aplaudir! É o mestre que segue o açudeiro infinito! O self-corrida mais bonito! Todos querem aplaudir! A composição é do Leozinho Nunes, do Machado, do Hugo Bruno, do Diego Estrela, do Rony Costa e do Vitor Alves. Pra você, a letra do Samba da São Clemente! Música O destino atrasou, seu coração salveu lá Não me resumir, Chica da Silva voltou Oh, eu sou branco negro, não me quero cantar Pega no canseiro, pega no canseiro Não me resumir, Chica da Silva voltou Oh, eu sou branco negro, não me quero cantar Pega no canseiro, pega no canseiro Idealista, grande vencedor E seu destino e ganhar roupa de canseiro Chopeira, chopeira, chopeira Ao professor, junto aos confetes da alegria E hoje, 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 hoje Hoje, sua herança é destino aqui E do girassol, conversas é abrir É o mestre que segue o ácido reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir É o mestre que segue o ácido reino ao infinito O céu ficou ainda mais bonito O céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir Vem que a festa é da gente E meu orgulho São premente Ao cheiro maior Na avenida Canta a zona sul Vem que a festa é da gente E meu orgulho São premente Ao cheiro maior Na avenida Canta a zona sul Vem que a festa é da gente Vamos então agora Com a repórter Lília Telles Que está na concentração da São Clemente Nesse momento em que ela entra na avenida Isso, eu estou acompanhando aqui Que é o carro do Teatro Municipal Dos grandes bailes de carnaval Fazendo uma festa linda aqui E todo esse pessoal Participou muito dessas festas Desses grandes Estão jogando aí Muita Muito confete Muita serpente Nero Para esse pessoal vir todo sentado Mas ninguém aguenta Alguns levantam E ficam aí Nessa animação toda Mariana Lília Telles A visão aqui Da arquibancada Não é das mais privilegiadas Tem uma grade Que divide Nos divide Dos componentes Mas olha A energia está bem próxima Aqui, ó Estou cumprimentando Nesse momento Alexandre Nero Comendador Comendador Querido, um prazer Muito bom te encontrar Pedro Bassan Cadê você? Aqui com a Rafaela Gomes A mais jovem Rainha de bateria Como o Luiz Roberto já visto 16 anos A escola vem diferente Com a Rosa Magalhães Como é que você está sentindo A São Clemente, Rafaela? Eu estou feliz Eu acho que a São Clemente Está aqui nesse ano a cada ano E quer ser respeitada É uma escola que hoje está E vai ficar no mundo especial Se Deus quiser Mostra essa alegria No pé pra gente É a rainha da São Clemente Agora é com você, Ana Luíza Bassan Alegria Energia Disposição Natália Robert Uma das musas da São Clemente Não para de sambar Aqui na concentração Nem um minuto Super emocionada Com o desfile Natália Deixou um filhinho pequeno Em casa Mas não dá pra faltar Um desfile da escola De coração Não dá Quando eu assisti A televisão Ele recém-nascido Eu chorava muito Porque aqui são meus amigos Minha família E eu precisava voltar Pra defender a minha escola Com muito amor E muito orgulho E o filhinho dela Tem um ano E já está aprendendo A tocar na bateria da escola Mais uma geração Pro samba Luiz Roberto A gente viu a Rafaela Que falando que a São Clemente Vai ficar realmente Se a escola permanecer Esse ano Vai ser o sexto ano consecutivo No desfile das escolas De samba Do grupo especial Que é um recorde Pra escola É o que todo mundo Torce pra isso E quem escolheu as cores Foi a avó dela Seu Ivo Fundador da escola Foi ao Maracanã Pra ver um jogo Com o Penharol Vinha visitar o Rio de Janeiro E escolheu então As cores amarela e preta São as cores da São Clemente A São Clemente Vai tomando conta Da Sapucaí E você vai curtir Vai passear Pela São Clemente Comissão de frente Tem um estreante Um coreógrafo argentino Meu xará Luiz Arreta Há 40 anos Ele vive no Brasil Trabalhos importantes Em São Paulo No Rio de Janeiro Já trabalhou com a Rosa Magalhães Em outros projetos E agora Faz a sua estreia No Carnaval Como coreógrafo Da comissão de frente É como a própria letra Do samba diz Né Fátima O Fernando Pamplona Saiu de Pernambuco E foi para Rio Branco No Acre Contar a história Que ele tinha Os seus medos Enquanto criança Então a comissão de frente Retrata Esses medos Do Fernando Pamplona Dois tempos Das lendas No meu caso Da Matinta Pereira A gente tem a comissão Se apresentando Os pássaros Se transformam em bruxas Os pássaros Que fazem parte Dessa comissão de frente E depois do segundo instante Já ele se depara Com seus medos reais Quando ele chega ao Rio de Janeiro Com a discriminação E aí vem a inspiração De levar isso Para os carnavais Fazendo enredos Consagrados Para os salgueiros Especialmente Contra a discriminação Essas são as assombrações Do folclore Do Acre A lenda da Matinta Pereira É de uma senhora Que se transforma Num pássaro Só para perturbar Os moradores E ele ouvia isso E ficava apavorado Com essa história Então ele não tinha medo De muita coisa não Mas da Matinta Pereira Ele tinha De algumas outras assombrações Que a gente vai ver ao longo dos dias Só do Acre Mas de toda a Amazônia Eu sou de Belém do Pará E nos anos 60 Nós crianças Nós víamos a Matinta Pereira Passar Às 6 horas da tarde Na rua Uma senhora velha E ela pede pão Pede cigarro E se você não der Ela se transforma 20 minutos O tempo da São Clemente Na avenida Se transforma em monstro Bruxa E você vê que no alto Ele puxa Quando se transforma em pássaro Aí nós temos o Roberto Lima E o Arrieta O Roberto é o auxiliar do Arrieta Os dois compondo aí Os coreógrafos Da São Clemente É uma senhora de saia A velha humana E seus 14 pássaros A cabeça Quando desce É fundamental Para que a asa de trás Faça sentido no pássaro Com o cheiro e não aplaudir Vem que a festa é transgente Meu orgulho Seu presidente O gênio maior Na avenida Canta a zona sul Feliz Jardim Vem que a festa é transgente Meu orgulho Seu presidente O gênio maior Na avenida Canta a zona sul Feliz Jardim É meio chovendo molhado, Milton Mas o acabamento E a beleza do figurino da Rosa Encanta realmente, né? É uma mestra do design É uma coisa linda E outra coisa Ela não precisa de carro alegórico De elemento cenográfico Na comissão de frente dela Não tem tripé, né? Não É a primeira que passa Nisa Só na dança Te agrada, Milton, tirar o elemento cenográfico da comissão de frente? Teremos mais uma escola hoje sem elemento cenográfico Me agrada muito É a volta dos anos 90 Quando só tínhamos o truque de leques De mão de sombrinhas E aí você vê toda a cabeça da escola Sem qualquer elemento ali atrapalhando Nos anos 90 A Imperatriz ganhou alguns estandartes de ouro Com essas comissões de frente Só no leque Com ela e com o Fábio de Mello Rosa Magalhães Cabe que tá de volta na Imperatriz esse ano Tá virando pro júri Apresentação pro jurado São pássaros nesse momento, né, meu? Já, já viraram Passa de cantar Tem que aprestar E cantar E essa boca aí Quero ouvir Vamos lá Real Algêira o maior Na avenida Canta a zona sul Tem que estar aqui Chega mais Mas vem sem medo Hoje é cada mão Artista brasileiro Genial Que nem a tinta que rira Hoje vai lhe cavar Tem bicho grave ouça Vamos lá Vamos na tira Pronto, ela se irritou E os pássaros se transformaram Em bruxas, monstros As asas negras ajudam muito Na marcação coreográfica Fazer uma parede E os pássaros se transformaram Oh, 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 oh Exaltando o rei Vamos lá Como ninguém me plantar Negar no canção Negar no canção Legalista Idealista Grande Pegar no canção CoS E no pássaros É uma colega É o mestre, é o mestre, e sei que o arco vem lá no infinito O céu tem corrida, mas gris, os outros querem aplaudir É o mestre, e sei que o arco vem lá no infinito O céu tem corrida, mas gris, os outros querem aplaudir Notem que a professora esquenta o preto e amarelo da escola com tons de coral É uma aula de cor da professora Professora Rosa Magalhães, bem-humorada, por sinal, né? A gente está sentadinha porque já estou velha para isso agora Com peruca de melindrosa, ela igual a zen, e todas as duas botaram peruca Essa já é a primeira ala da escola, a ala assombração São varas de 2 metros e 50, são bonecos gigantes É a letra do samba nesse momento, né? Relembrando grandes carnavais do Salgueiro E pega no ganzê, pega no gazaque, as torcidas cantam no mundo inteiro A gente da Espanha, Real Madrid, Barcelona, Zuzuca do Salgueiro, aí De Matinta Pereira Nosso João Helder Agora, nesse começo de escola, professora, quer que você olhe o Fernando Pamplona Pelos olhos do menino da floresta que acreditava nas assombrações E o Abre Alas é exatamente tudo que dava medo no menino Essa é a aranha caranguejeira, olha Tem onça, pé de boi, tem 5 metros, sinal A Matinta Pereira gigante, a bruxa, né? Olha só E as composições Olha o efeito, Milton No contraste das cores das composições A base do carro é preta e aí ela clareia com os amarelos o povo dançando Bruna Almeida Já foi rainha de bateria há muitos anos, uns 15 anos Olha a onça Temos que achar as formigas, as tocandiras, que está no título do enredo, estão aí Nesse carro E as composições são todas bruxas Ali embaixo, né Milton, vermelhinha ali as formigas do pé do carro Em algum ponto do desfile da São Clemente, Paulo Renato Soares Oi Luiz, olha, vocês falavam da riqueza do trabalho da Rosa Olha só, ela usou um tipo de material só aqui, que é a espuma E com a pintura dá essa cor, né? Que é a raiz de uma água E com outra cor ela usou, faz a cadeira aqui, olha É o mesmo material, é espuma Mas olha como parece osso, né? E a iluminação é tão importante para esse trabalho Que olha, o pessoal veio primeiro da chuva Os principais refletores aqui estão todos assim, cobertos de plástico para não entrar água Foi bom que a gente viu os tocandiras, né Milton? Bem de pertinho ali, olha só Isso, assim, um monte de formigas avermelhadas As grandes saúvas da Amazônia Os índios colocam a mão no buraco É o rito de passagem para a vida adulta Enorme onça, pé de boi Olha que legal o pézinho Olha lá de boi, olha lá Notem que todas as composições mexem demais o braço para valorizar as folhagens amarelas E na mão direita da Matinda Pereira, o dedo, acho que é o mínimo, tá quebrado Olha lá, tá penduradinho Que escultura deslumbrante O dente cariado Os que restaram É maravilhosa porque ela tem expressão, né? Ela tem uma dramaticidade incrível As rugas do rosto Segundo chassi A casa sobre as árvores O que eu acho incrível é que a gente olha esse desfile E é como a gente sente que a Rosa fez um desfile pensando na São Clemente Nós que já vimos a Rosa desfilando em várias outras escolas Adaptar-se ao perfil da escola também é muito importante, né? Para que o resultado, para que o componente fique feliz Para que ele compre aquela ideia de passar uma mensagem na avenida, né? Depois que ela consolidou o estilo dela na Imperatriz, ela foi depois para a vila, fez Mangueira E agora na São Clemente me parece ser a maior felicidade dela São Clemente Ela escolheu a onça porque a textura da pele é justamente amarelo e preto, que é a cor da escola. Pelo amarelo e preto. E baiana trabalha muito, né? Trabalha na cozinha da escola, trabalha ajudando os mais novos na escola. Então o Pé de Boi também é aquela pessoa que não para de trabalhar, né? Que tem essa expressão. Então também acabou fazendo uma associação aí pra esse lado. Vamos dar uma olhada no cornômetro? Quanto tempo a São Clemente já está na passarela do samba? Há 33 minutos. Harry Johnson, São Clemente abriu o desfile aí, voltando aos tempos de Fernando Pamplona criança. Na hora que a gente vai começar a mergulhar um pouco na história dele mesmo no carnaval, a chegada no... E tá gostando, Harry? Tô gostando muito. Fernando Pamplona do Salgueiro, Dona Rosa do Salgueiro. Eu fico olhando a São Clemente passear na passarela. Eu fico lembrando muito, com muito carinho, com muito respeito. Olha que coisa linda. Os detalhes, né? Dona Rosa, a prima pelos detalhes. Brilhante, tá? Lindo o desfile. O esplendor das baianas é palha da costa. De onde, Milton? Palha da costa, a costa da África e essas palhas vinham de lá. Hoje, já temos aqui. Super câmera, né? Gira, baiano. Tá bonita. A São Clemente tá na avenida. Brasileiro cheia a bateria e nem batida a pireira. Hoje vai me calar, nem me chumra de onça. Samba! Vamo lá! Ferretiano é fiel, não abandona. Nem pra julhar, nem pra julhar, nem pra julhar. De rio branco, a rio branco aprendeu. Aí mais uma assombração. Um olho na testa e a boca no estômago. Papinguari, né? Papinguari. Todo esse começo, ela tá trabalhando com franjas, folhagens, ráfias. É tudo muito cortado, muito jogado. Dá um volume gigante. É tudo muito cortado, muito cortado, muito cortado. E segue o ódio que ele. O céu ficou ainda mais bonito. Eu adoro a cheneta. Vamo lá, Caramba! Vem que a festa é pra frente. Eu amo o seu tremente. Olha, essa daí é perigoso, hein? Rasga a mortalha. Diz que quando ele voa sobre uma casa lá no Acre, é que alguém vai morrer. Parar também, meu? Guilherme. Sim. Sim o quê? É uma aula de design, de beleza. É muito simples, muito barato e muito lindo. É soberbo. É só no Paraná, Fátima. Aqui também, minhas tias... Rasga a mortalha, é? Eu passava... Ó, ó, vai morrer alguém. É mesmo, eu não conhecia. Faz um barulhão. Não conhecia também não, Fátima. Não passou por aqui ainda não. Graças a Deus. Vai pra lá, hein, Rasga. E aí é um mosquito cuja cabeça parece um dinossauro. Olha lá. Tirar na boia. Tirar na boia. Quero ouvir. Oh, oh. Exaltando o dedo. Vamos lá, vamos lá. Regado, você foi. Regado, você foi. Idealista. Idealista, grande vencedor. Fez o destino e ganhou. Grande doceira. Show. A gente tá completando esse setor. O pretinho da serrinha. Com os ouvidos absolutamente afinados. A gente tava na expectativa. Nesse pedaço que a gente tá da letra do samba. Que a bateria... Caliquinho tinha me dito que era uma parada audaciosa. Que talvez não desse, mas... Era uma parada geral da bateria. E que ia ficar praticamente uns 13 segundos, 12 segundos, e retomar um quarto compasso pra arrebentar. Até agora não rolou. Eu acho que rolou lá no iniciozinho. Acho que rolou, mas assim, deu um paradão. Aí volta com uma virada de surdos. Acho que rolou assim lá no início. Vamos ver se vai rolar de novo, né, pretinho? A gente confirma se foi isso mesmo. É, sim, é, sim. 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 O que a gente fica com uma pessoa leiga, como eu, que fala assim, ah, apito, Deus me livra. Qual é o problema do apito? É questão de gosto mesmo. Acho que o mestre André também não usava apito. Era só no gesto. O apito é um grito, Fátio. É um grito que você dá. Preste atenção pra mim. Grito de ordem. Tem gente que acha que dá pra comandar a bateria sem a necessidade desse recurso, digamos assim. Mas isso é um costume. Tem que fazer isso, porque tá todo mundo acostumado no meio de uma bateria de 300 pessoas. Às vezes quem tá lá atrás não consegue perceber um gesto lá na frente, não consegue enxergar. O apito dá um alerta. Mas ele doutrinou a turma dele assim. Mas eu, particularmente, acho que o apito faz parte. É fundamental. O apito na Escola de Seba é fundamental. Aí a gente chega, então, ao segundo carro, à segunda alegoria, que se chama Ensaiando na Quadra 4. É uma história bem curiosa, né, Fátima? É bem curioso, porque o Pamplona veio pro Rio e foi morar bem pertinho do cemitério São João Batista. Então tinha a Quadra 4, que ainda tava em obras, ele ia ensaiar o bloco de sujo dele lá. Ia lá com o pessoal, ficava ensaiando na Quadra 4, que ninguém reclamava, então ainda não tava sendo ocupada. Então ele ficava por lá. E aí o quadro representa exatamente isso, a chegada dele ao Rio e o início do envolvimento dele no Carnaval. E à frente do Carvangelo tá vendo as composições, né, de 33 de Caveirinha. E à frente, exatamente a ideia da Quadra 4, ainda em construção. Carra, ela permanece nos mitos irreais, né, ainda estamos nas assombrações. O Paulo Sante, destaque que acabou de aparecer, é diretor do Império Serrano também no Grupo de Acesso. Belíssima maquiagem, show de bola. Lembrando fantasias do bloco de sujo também, né? Essas caveiras tão com roupas que poderiam ser usadas no bloco de sujo na época em que ele ensaiava esse bloco lá. São Clemente é uma escola que todas as outras escolas adotaram, né, como uma filha, uma irmãzinha. A simpática. Não é? A simpática. Só que tá fazendo um desfile de maturidade. Hoje a São Clemente tá dando o grande salto dela pra grande escola. É, ela agradece a simpatia e tudo, mas ela falou, agora lá vou eu, gente. Com rosa, Magalhães. É claro. E aquela carruagem é morte da carruagem, bem no alto dessa alegria. Essa carruagem da morte a gente encontra em todo o folclore lá do norte, né? Em Ajança, no Maranhão, sempre a morte e seus cavalos. A gente encontra em todo o folclore lá do norte, né, como uma filha, uma filha, uma filha. A gente encontra em todo o folclore lá do norte, né, como uma filha, uma filha. Esse Michael Jackson tá ótimo. E a festa é pra gente, meu orgulho. É meio Tim Burton, essas caveiras, né? A gente encontra em todo o folclore lá do norte, né, como uma filha. A gente encontra em todo o folclore lá do norte, né, como uma filha. O Carnaval das Caveiras. É enorme também que fica essa ala, né? 3 metros e 20 com o chapéu e é uma assombração muito engraçada, bem humorada. Carnavalesca, né? Não tem nada de medo, é só o deboche da professora em cima. Tiro, abro, abro, resaltando. Paulo Renato Soares, bem pertinho aí do Carnaval das Caveiras, Paulo Renato. Então a ala das Caveiras que vocês estavam falando, essa fantasia é muito leve, porque ela é de plástico e firme, olha só. Então ela tem menos de um quilo e aí o componente pode sambar à vontade, a ideia é sambar na cara da morte, olha ali, sambando e pulando com uma fantasia desse tamanho. Então ela tem menos de um quilo e aí o componente pode sambar à vontade, a ideia é só o deboche da professora em cima. E a morte, também muito bem humorada, né? Golpe de foice e tudo. É uma fantasia do Carnaval de antigamente, que lembra pro folião, um, aproveite porque você vai morrer. Dois, cuidado com o que você faz agora, porque quando você morrer você vai prestar contas lá no infinito. Ai, já deu medo agora. Agora chega mais, vamos lá. Chega mais, mais vezes é medo, hoje é gravar. É sim, é sim. Artista brasileiro, gêmea. Eu fio a bateria e nem a artista pereira. Hoje vai de calor, tem lixo pra avionça. Samba, vamo lá. Deletiana é fiel. Aí o filho, as pretinhas. Isso, senhor. Eu fio, eu fio, eu fio. Eu fio, eu fio. Eu também disse que quando, enquanto você está doce, vamos deixar o coração. Vamos lá, seu coração. É sim, é sim, é sim. Samba, é subir. De cada cinco, a mão, vamos lá. Do outro lado. Oh, exaltando o negro. Vamos de Deus cantar, pegando o canse. Oi, é sim, é sim. Samba, é subir. Diz aí, sim. E a bateria. É sim, é sim. Oh, exaltando o negro. Vamos lá. Já vem uns palhaços aí, logo atrás da Ára da Morte. Os bailes infantis. E Fernando Pamplona ia lá na Praça do Lido, em Copacabana. O bandinha ficava no Coreto, né? E aí rolava nas praças, né? Não só no Lido, mas em várias praças. Carnaval de rua, pras crianças. Final dos anos 50. A bruxa também é mais ou menos na mesma... Mas mesmo a tônica do que aconteceu com os palhaços. E quanto o lirismo nessas fantasias de antigamente. E vamos ver, então, com quanto tempo está o desfile da São Clemente. 47 minutos. São cinco fantasias misturadas. Holandes, holandesa, padinha, índio-americano e fulia, é isso, meu? E baiana. É, tem ali aquele com chifres, olha, o polichinelo. Vamos lá! É, tem ali aquele com chifres, olha, o polichinelo, o polichinelo, o polichinelo, o polichinelo, o polichinelo, o polichinelo. O polichinelo, 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 o polichinelo. Nesse palco da frente ali, mestre de sala, porta-bandeira. Então aí era uma visão que ele tinha pela janela do Teatro Municipal. E a primeira visão do carnaval que ele viu na Rio Branco era o primeiro casal da Portela. É uma homenagem. A Portela é essa visão, né? Olha a Rosa Magalhães, carnavalesca da escola. Nessa época que ele fazia a decoração dos bailes do Teatro Municipal, ele pedia sempre pra alguém ficar de olho pra ver quando as grandes escolas se desfilassem ali na frente do teatro, na época ainda ali o desfile. E a primeira visão que ele teve foi realmente da porta-bandeira do mestre de sala da Portela. Mas se nós repararmos dentro do carro, toda a temática é africana, porque ele também levou o tema do negro pra dentro do Teatro Municipal. Um baile de gala e que tinha como decoração o tema afro. É, tem Chica da Silva e o Milton vai poder decifrar pra gente. Porque tem também Rainha Rita, né? Uma fantasia, uma roupa que foi premiada no Teatro Municipal, né? Isabel Valença, a primeira negra a ostentar luxo e esplendor. E uma das personagens que ela faz é justamente essa Rainha Rita de Valença. Lá no alto do carro, quem tá interpretando a Isabel Valença é a Katia Lepletier. A professora Rosa Magalhães tá ali feliz da vida e aí o que o Milton acabou de nos explicar. Lústres maravilhosos. E aí a ala Zumbi dos Palmares. É o primeiro enredo que ele desenvolveu pro Salgueiro. E já em 1960 foi campeão. E pela primeira vez, um personagem que não era oficial na história do Brasil, aparecia sendo retratado por uma escola de samba. e mais uma vez com uma temática africana, com o negro como protagonista da história. Fabrício e Denadir, o primeiro casal de Messalho e Porta Bandeira, que eles não estão naquela posição na abertura da escola, estão à frente da bateria. Fazendo a apresentação, a posição dos guardiões guerreiros ali, fazendo uma proteção pra que eles possam fazer a apresentação deles. Valorizar a tradição. Mais ou menos dois minutos na frente de cada módulo de jurados. Denadir tem 38 anos. Marisette vai de apoia-prima dela, tá sempre ali ao lado. E o Fabrício tem 34, a mulher Marcela que acompanha de pertinho ali. E o coreógrafo dos dois é o Bonifácio. Essa saia mais curta tá sendo uma tendência em Porta Bandeira, né Milton? É, e essa sobe os fazões em tabuleiro, mas ela tem um complemento lá pra baixo. De novo a professora esquenta com coral o amarelo e preto da escola. O qual é, então, já tem uma tristeza, mas ela tem um complemento aqui. Hoje tem um monte de 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 um monte. Que show! O qual é o Sol? O qual é aедиa a alegria da minha mão? A sua príncia de hoje, hoje, suelança deste lado aqui. Paralai, do seu sol, meu mestre. É bem cria-me, é um mestre de século os do velho, lá no infinito que o céu ficou ainda mais bonito Todos querem aplaudir É um mestre que aka o chave É um mestre que segue os do velho, lá no infinito que o céu ficou ainda mais bonito Todos querem aprontar É bem cria-terdana É um mestre Eu preocupo São presidente Ao gênio maior Na avenida Canta zona sul A avenida que a festa É a tracete Meu orgulho São presidente Ao gênio maior Na avenida Canta zona sul Chega mais Pra vencer medo Hoje é pra mais É sim É a fia bateria E nem a gente da piseira Hoje vai de calar Tem lixura avionça Vamo lá! Que show! Que show! Esse é o Bonifácio, mestre de cerimônias e coreógrafo Vai dormir? Seu coração salveu 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 Voltamos com a Rafaela Almeida Hora do Pretinho da Serrinha Fala um pouco, a gente tava acompanhando Porque a letra do samba Acompanha a apresentação do casal, né? E aí a gente teve algumas bossas Viu? Pra gente curtir bem, 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 bem legal aqui A qualidade do áudio O que você pode dizer pra gente, Pretinho? Dessa tocada aí De Caliquinho e Gil, os comandantes A bateria tá num swing maneiro Mas tem uma coisa que me incomoda É, tá rolando uma tendência nos últimos anos Eu acho que eu tenho percebido mais esse ano Das baterias estarem usando muito surdo de terceira nas paradinhas E pra isso às vezes usam duas macetas Pra conseguir Esperar o paradão E aí voltando o raciocínio Às vezes usam duas macetas pra Eu vou falar disso aí, ó Tugu-dugu-dum Tugu-dugu-dum Pra fazer esse tugu-dugu-dum Usam duas macetas E aí eu acho que suja um pouco a paradinha Dá uma sujada, tira um pouco Não sei, é um pneu minha Não tem nada contra duas macetas Mas daria pra fazer com uma só Mas a bateria tá num andamento bom Tá num swing bom Amado, o que é maceta? Só responde ao Milton É, o que é maceta? Seria a baqueta No surdo a gente costuma chamar Na linguagem da bateria Chamar maceta Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é maceta? Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vira a piscina Vamos lá Vamos lá Toculado 56 minutos de desfile da São Clemente. Paulo Renato Soares, está pertinho da bateria, Paulo Renato? Estou do lado da bateria, Luiz Roberto, e do lado do mestre Marcão da bateria do Salgueiro. Olha só o privilégio, o reforço da bateria da São Clemente. Está aqui, na caixa. Aqui você não manda não, não é? Não, aqui não. Aqui eu sou meio mandado. O Marcão é daquele que se deixar, ele sai nas outras 11. Já não é a primeira vez, né? Já não é a primeira vez. E ele está sempre convidando também outros vitimistas e mestres de outras escolas. Igor Sorriso. Há tempo que eu não via o intérprete oficial sem camisa. Está meio holodum, não está? Não é? Uma espécie de holodum? Eu nunca vi. Não me lembro. Mas ele está podendo. Bíceps e tríceps estão em dias. Tudo aprovado? Tudo aprovado. Aprovadíssimo é jovem, a escola é alegre. E é um excelente intérprete. Canta muito, muito afinado. Está dentro do enredo, né? Completamente dentro. Você é a bateria, zumbi dos Palmares. Ele vem próximo, né? A alegritude do Fernando Pamplona. Newton gostou, né? Ele foi bem. Muitíssimo. Vão entrar no box como entrava antigamente. Agora todo mundo entra de frente. Essa aí é uma entrada tradicional. Passa, vira e volta com a bateria. E você viu que as passistas passaram no meio da bateria, né? E a Adenadilha e o Fabrício também tinham, assim, essa intenção. Pelo jeito, nos ensaios, a vontade não virou realidade. Vambora! 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 Com essa entrada, eles não precisam mais mexer na bateria lá dentro. Ela já entra só virar, que ela tá arrumada. Não precisa trazer os instrumentos de trás pra frente. O Palmeiras com homenagem da Saiotzayana! E agora a Chica da Silva. Na verdade, esse não é um enredo do Pamplona, né? É um trabalho dele com Arlindo Rodrigues, em que ele, na verdade, contribuiu com a escolha do samba. Mas eles fizeram por tanto tempo parceria, né, Milton, que já fica meio misturada a imagem dos dois. Sim, só foi possível esse enredo de Arlindo por causa do que preconizou o Pamplona. E esse minueto é famosíssimo. É uma ala, né, no desfile de 1963. Salgueiro, definitivo. Minueto da corte de Chica da Silva. Bom, essa é uma marca também importante do Pamplona, né, porque as principais ruas do Rio se enfeitavam pro carnaval. E o Fernando Pamplona assinou a decoração várias vezes e abusou das figuras geométricas. E também criou a decoração que ia de um lado do outro na rua. Uma marca também do Fernando Pamplona. Começou isoladamente nos postes de cada um dos lados e depois unindo os dois lados da rua. Hoje é tão comum, né? Alguém tinha que ter a ideia inicial. A avenida como grande palco iluminado mesmo. Tem a grande Chica, tem oito Chicas pequenas. Olha que legal, a Chica é enorme. Essa saia bolo de noiva é um clássico do Pamplona e essas meninas rodando em volta é totalmente famosérrimo na nossa imaginação. Uma hora e um ruto de desfile. O Geraldo tava com uma dificuldadezinha ali, com a parte sobre a cabeça dele ali. E aí estão os famosos tótens de decoração de rua. Na rua na lateral do carro. A Candelária. Aqui chega uma informação pra nós de que cinco baianas passaram mal durante o desfile. Três ainda estão sendo atendidas. E a queixa delas nesse primeiro atendimento é o peso e o calor, né? Com a fantasia. Uma hora e três minutos o desfile da São Clemente. E agora a gente tá vendo decoração aérea. Os cinco quilômetros que Fernando Pamplona tinha que decorar de rua. A sapucaí tem um quilômetro. Agora as colombinas dos antigos carnavais. Que foram destaque no carnaval de Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona, que homenageou exatamente os 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. Esse ano a gente completa 450 anos do Rio. E no aniversário de 400 anos o Henrique do Salgueiro também foi campeão. Falei uma coisa aqui em off, mas eu vou falar, gente. Falei pro Milton aqui. É muito salgueiro, né, Milton? Esse setor é salgueiro total. É salgueiro demais, gente. Muito bom. É muito bom. Uma fase áurea do salgueiro, né, de grande destaque, com samba que todo mundo cantava. Sem dúvida nenhuma. Consolidou a grandeza. É o segundo casal que vem logo agora aí. O Anderson e a Munique. São inovações. A roupa, tudo trazendo inovações. E o Salgueiro trouxe, que foram influenciadas pela estética da Escola de Belas Artes. Onde Pamplona foi professor e diretor. Exatamente aí, o segundo casal. Onde é subir, vai aí. Pois, vamos lá. Que show. É a bateria. Resaltando o que eu vou te cantar. Que a garota se oi, que era no lugar. Idealista, vai. Idealista grande venceu. Não, chevei setor. Que isso destino e ganharam. Joteiro, joteiro. Joteiro que chegou. A promessa. E hoje, e hoje. Mas eu disse que hoje. Hoje sua herança destina aqui. Vindo de ração. Começa a se abrir. É o mestre. Que segue o ácido verão infinito. O céu ficou ainda mais bonito. Todos querem aplaudir. É o mestre. Você vê inovações, como as bolinhas de isopor. Estruturas de vime, né? Que ele trouxe também para os turinos do carnaval. E na saia da porta-bandeira, as escamas da arte ótica dos anos 60. Paco Rabanne. Está tudo lá. Essa é a quinta alegoria. Da ação Clemente. Salgueiro e a cultura negra. Preto e branco. Algo mais afro e geométrico mesmo, né? Lá no alto, o destaque é o sul do arte africana. E olha as zebras na frente do carro. Que legal. E você viu carlinhos do salgueiro sambando de africano lá no alto? Do Anny a Super Mulata. Super Mulata. Super Mulata. Super Mulata. Silvinho. Lindo o girassol. É o mestre. Que segue o ácido reino a bem bonito. O céu ficou ainda mais bonito. Todos querem aplaudir. É o mestre. É o mestre. Um corpo visceral entregue ao ritmo. Limpando a pista. Esse é o concurso da roupa dos garis de 1976. A Luísio Magalhães foi o artista que ganhou. Botou laranja para evitar atropelamento mesmo dos garis. Naquela época o uniforme era azul. A Rosa disse que sabe disso. Mas se ela colocasse os garis de azul, ninguém identificaria. E era importante que os garis limpavam a avenida e vieram atrás do salgueiro. E muita gente achou que eles faziam parte da escola. Então por isso ela homenageou os garis com as cores atuais. Embora naquela época fosse azul. Corte africana. Aí eu lembro das girafinhas antes. É o pega no ganzê, pega no ganzá. Terceiro casal. Nobres holandeses. Marcelo e Érica. Nobres holandeses. Nobres holandeses. E aí a gente tem a ala do girassol, símbolo da eternidade. A gente dizia que o girassol era o símbolo mesmo da eternidade e as informações iniciais de que as filhas Consuelo e Neide estariam nesta ala, as filhas do Pamplona. A gola roda, as pessoas não estão rodando, infelizmente, mas iria dar um belo efeito o girassol girando. A gola roda, as pessoas não estão rodando, infelizmente, mas iria dar um belo efeito, mas iria dar um belo efeito, mas iria dar um belo efeito. Elas plantaram e o girassol floresceu. E aí ele, no último carro, vem o Fernando Pamplona representado. Na mão, o girassol. Sem que ele fumava muito, mas que a Rosa preferiu não colocar, então o cigarro na mão dele não colocou o girassol. Com a anuência de Dona Zica. E ele já está no infinito, no paraíso. Lá no céu, o Zirigdum continua. Essa é a ideia, esse é o nome do carro. Em oito metros, a escultura gigante do Pamplona. São 50 composições, tudo em branco. Esculturas de músicos e anjos. Este carro está completando a homenagem da São Clemente a Fernando Pamplona. Um ótimo samba, a altura do mestre. Um ótimo samba, a altura do mestre. Todos querem aplaudir. Todos querem aplaudir. Esse foi o desfile da São Clemente. Esse foi o desfile da São Clemente. E aí Música